Olha pra mim Não diga nada Nos seus olhos vai nascer A madrugada Sonha pra mim Um sonho lindo Nos seus olhos vejo um filme Colorido Um momento de esquecer Este mundo absurdo Mas não pense que eu fico muda Por não ter razão Não diga nada Talvez eu encontre o caminho Não diga nada Entre nós não existem segredos Não diga nada Nos seus olhos vai nascer A madrugada Sonha pra mim Sonha pra mim Não diga nada Não diga nada Deixa o vento Deixa o vento varrer As palavras Olha pra mim Olha pra mim Não diga nada 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 Obrigada